Para tudo isso, um ponto central, e é um ponto resguardado no marco civil da internet, é a neutralidade, que é a possibilidade, que é a vedação, a possibilidade de se discriminar conteúdo, do provedor de conexão poder discriminar o conteúdo, salvo por questões técnicas. E é um ponto central, é um ponto que vem gerando grande polêmica, mas é um ponto bastante caro, e foi bastante caro, ao longo de todo esse debate de construção do marco civil da internet. Talvez esse, quando o projeto chegar aqui, vai ser o grande ponto a ser debatido, eu vi que ele foi bastante mencionado nas questões anteriores, e temos debatido também no âmbito do governo, e a princípio o Ministério da Justiça vem dialogando no sentido de que o texto atualmente proposto no projeto original daria condições para que você tenha uma proteção da neutralidade, sem comprometer a segurança da rede, sem comprometer a integridade da rede, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados aos internautas. Uma grande preocupação também do marco civil é que a gente tem uma lei que preveja as garantias, os direitos dos usuários, as responsabilidades dos atores envolvidos na rede, qual é a responsabilidade do provedor de serviço, qual é a responsabilidade do provedor de conexão, mas que tudo isso não implique em prejuízo à internet, ou seja, não podemos piorar a qualidade da internet no Brasil, e por isso você tem aí, mesmo no projeto original, uma ressalva à neutralidade, que é as questões técnicas, que seriam, não podemos também colocar a neutralidade acima da própria qualidade na rede, senão nós teríamos aí um contrassenso.